No próximo capítulo da novela Jezabel, Getúlia encontra Anibal e Anaide aos beijos no aposento do templo. Getúlia diz a Anibal, que Jezabel está à sua procura. Anibal pede a Getúlia, que não conte a rainha o que viu. Getúlia pede muito ouro pelo seu silêncio. Jezabel diz a Anibal que pretende, se livrar de Keila e conta seu plano. Josafá dá os pêsames a Acasias e Jorão, fica pasmo com o cinismo de Acasias. Acasias diz que não queria herdar o trono dessa forma. Anibal agradece Barucho por ter salvo sua vida na guerra. Anibal conta a Barzilai, o novo plano de Jezabel para matar Keila. Anaide sugere que Anibal mate Getúlia, para que ela não conte seu caso com ele. Barzilai conta o plano de Jezabel de matá-la. Keila fica angustiada. Anibal parece com o al Cuban. Ar E aí